Gente, olhem que lindo isso aqui, tá? Vou mostrar, é o ninho do Enri, ó. Isso aqui agora é só o que se usa, que é exatamente pra deixar a criança num espacinho um pouquinho menor, então não tem aquele risco de sair rolando, né? Pela cama, enfim, por qualquer lugar. E o legal é que esse ninhozinho dá pra levar pra sala, dá pra botar dentro do bercinho, dá pra botar em cima da cama, dá pra levar pra todo lugar. Neste caso, vejam que amor, personalizado, tá? Eu pedi nas cores do quarto, ó. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês mais detalhes. Vejam que amor, ó, aqui. Isso aqui abre, tá? Pra ficar maiorzinho, conforme ampliar, enfim, na medida em que ele cresce. E eu mandei fazer, ó, personalizado com o namizinho dele. É todo de algodão, bem fofinho, uma delícia. E olhem que graça os detalhezinhos na lateral. Gente, eu tô completamente apaixonada. Que amor! Tchau, 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 tchau.